Episódio de hoje, Pé na Porta, Gaveta na Cara Francisco Tomás O Gaveta poderia fazer um novo quadro chamado Gaveta na Porta, Pé na Cara Ué, e o Pé na Cara? Porra! E do FDR Gaveta, eu tô revoltado! Porra, você é um pinguim numa mesa, não tem motivo pra ficar revoltado Luiz Carvalho Sempre bom ouvir o Briggs sem amarras Pois é, o Briggs é uma figura muito amável, né? Provavelmente o maior dublador do Brasil Ele toma muito cuidado, inclusive, nas animações que ele faz, ele trabalha Ele não coloca muito palavrão nem nada Mas ele tá dublando pro Gaveta Show, né? Merda nenhuma! Porra! Merda escrota! Porra! Porra! Grita porra! Gabi Fonseca Gaveta, me manda uma camiseta igual a sua, por favor, nunca te pedi nada Você quer uma camiseta? É, eu quero muito, você me dá uma, por favor Hein? Uma camiseta, Gaveta, essa camiseta sua aí, me dá ela aí, por favor Ah, tá, tá bom, toma Ai, obrigada, olha, ela ficou ótima Ei, ei, essa camiseta é a minha Oh, me dá essa camiseta aí Ah, mas você não tinha me dado? Não, essa camiseta aí foi minha filha que me deu Eu nem gosto de quadro suicida Eu só peguei... A camiseta, você me empresta a camiseta? Posso, posso Mas que porra é essa aí? Puta que pariu Já dá resenha Quem cantou a paródia da Dual Lipa? Ah, foi minha esposa, Livinha Ah, agora que não tem decote, você me chama, né? É o Bertão Farias Gaveta, qual é a sua música preferida do Dream Theater? Cara, eu acho que é a Change of Seasons Eu acho que é o maior épico da banda É uma música completa e tudo mais, assim Preciso de poder achá-la um pouco grande Já começa a época Violãozinho e tal Cara, o John Petrucci tá arrebentando Dois mil anos depois Aí acabou a introdução Aí começou o vocal Depois de mais solo Andrade Sperry Propaganda da Lula? Não, 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 não Aqui não, aqui não, não, não Esse vídeo não é patrocinado Não, esse não pode Não, 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 não Não, 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 não É rapidinho aqui É só o mercado Felipe Cardoso Gaveta, bota o foda-se nesse boneco, por favor Não E aí começa o vocal E o começou cedo Cinco minutos de música O que acontece quando o não-senso faz senso? Nesse caso eu teria que mudar a vinheta, né? Episódio de hoje Senso Diogo Neves Tô muito ansioso pelo especial de 500 mil inscritos Então, teve, rolou Mas assim, a gente não fez nada de especial Galera, foi especial pra mim Eu fiz com a minha filha Então foi bem bonitinho Ah, pô, Gaveta Tava esperando um negócio especial Não era você falando na frente da câmera só e acabou Foi bonitinho Eu falei com a minha filha Não, não, pô Aqui é um negócio especial Tem gente que põe para queda Não tem consideração Não, não, peraí Não, peraí Você acha que tem que fazer um negócio mais especial ainda? De repente, sei lá, com um milhão? Me dá uma sugestão aí, cara Me dá, eu tô ouvindo Vamos fazer O quê? Jura? Você vai ouvir minha sugestão? Vou, cara Pode falar, vai lá Legal Você é 10 Então, olha só Então, você podia pegar uma banheira E enchê-la de chocolate, entendeu? Falar de amêndoa Alguma coisa Peraí, peraí Eu não terminei Não Peraí Eu não contei minha ideia, porra Peraí Você já olhou para o gaveta e se perguntou o que passa na cabeça dele O que passa na minha cabeça? Para O que foi? Cara, eu só quero fazer uma coisa agora O quê? Cara, eu tinha que tentar botar essa bala Porra, fundo branco, eu tava pedindo Porra, mas o que se passa na sua cabeça? Tá, tá, pode entrar na minha cabeça Aí acabou Essa parte E agora vai vir uma outra parte Com violão São várias músicas dentro de uma música Tomas Minigando 17 Eu nunca vi o cenário do gaveta colorido Então você nunca viu um vídeo meu depois de uma transição, né? Não, por quê? Não, não, nada, não Não, não, por nada Ai, papai Olá, pessoal Se você assistiu até aqui, você acaba de ganhar mil reais O quê? Canal abelha Gaveta, faz uma vinheta para o meu canal escrito Canal abelha Sem me zoar Viu o que eu uso? Não, não Abelha Zoar Abelha é zoar? Não Eu não vou fazer esse trocadilho Eu não vou cair nessa piada, não Vai lá, cara Faz essa piada, faz Não, não Não posso fazer essa piada, merda Não É um trocadilho muito ruim Não, não Vai, piada Vai, piada Não Olá Esse é um sistema anti-piada merda Não se preocupe Aqui neste canal Você só assistirá piadas aprovadas por mim Bicho é nerd Gaveta não é ave maria, mas tá cheio de graça Sarcasmo Nossa, cara, obrigado por ter falado que é sarcasmo Se você não tivesse falado, eu não ia saber É, agora vem o solo De baixo De guitarra já tá no par Locadora Telongames Antigamente eu era um viciado em escrever comentários nos vídeos do gaveta Esperando que o mesmo aparecesse nos vídeos dele Mas hoje eu estou curado e quase não comento, mas eu me curei Eu sou universal Ah, logo agora que você apareceu no gaveta na cara O quê? Não, eu estou curado Eu sou universal Eu não preciso mais fazer piada aqui Ah, que pena, cara É bom, eu não quero fazer piada aqui Não precisa Eu sou universal Eu sou universal Eu sou do mar Olá Olá, esse é um sistema anti-piada Ah, já rolou? Então foda-se Caraca Cabeça, foca Gaveta, se Deus existe, por que meu pau é pequeno? Quem não quer que essa coisa se reproduza? Nossa, caralho Por que você é tão cruel, cara? Eu só estava fazendo uma pergunta honesta De pau, na internet É, poxa Só uma pergunta É o que dizem Quem fala o que quer ou o que não quer Agora que eu já venho aí de Zazagal fizer na bariátrica, você vai fazer? Ou vai continuar gordo e feliz? Que horror Olha como é que você fala com as pessoas na internet Tem que ter respeito Que nem você teria ao vivo Que horror, cara Que horror Jonathan Amistar Gaveta é tipo um perna longa do YouTube É, mas é, mas é exatamente isso Todo o conceito visual desse canal é baseado nessa ideia Perna longa em Esse pinguim é uma fria Episódio de hoje Pé na porta Gaveta na cara E aí acabou o salão de guitarra Começou um risco de andadão E entra o salão de teclado Gabriel Calema Na boa O gaveta gosta de sofrer Por que ele gosta de sofrer? Você acha que eu faço efeito desnecessário no gaveta show? Eu não faço efeito desnecessário Eu tenho um roteiro amarradinho E tudo que tá aqui é imprescindível Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje é só um recadinho do amor Curtinho, rápido Primeiro, o Jogaralho O Jogaralho que é um programa que a gente faz Eu e Afonso Solano fazemos aí A gente improvisa meio que uma dublagem Em cima de um gameplay E a gente faz um contexto novo Em cima do jogo É uma loucura Tem aí A gente fez o Assassin's Creed Virar um jogo sobre Axé contra MPB Bássaro Sabe, Tchan É engraçado você mencionar isso Você se lembra de um pequeno Filhote de pombo Que você salvou? Sim, eu lembro Micareta Pois ele está vivo Ah! Ah! Oh meu Deus Micareta Veja como ele cresceu É um pombo muito grande Sim Andei alimentando ele com Carne vermelha Outro recadinho Na verdade não é um recadinho É um agradecimento Obrigado pessoas Pelo carinho que vocês têm Com o Capitão Foda-se Muitas pessoas Mandaram ilustrações Como vocês estão vendo agora aí na tela Muito obrigado pessoas Que ilustraram o Capitão Foda-se Cada uma melhor que a outra Sensacional Teve um aí que fez um timelapse Mostrando ele ilustrando O Capitão Foda-se Será que esse Capitão Foda-se Está fazendo um Capitão Foda-se forte O Capitão Foda-se Ele não é forte Ele é gordo Ele não precisa ser forte Ele tem super força Entendeu? Obrigado pessoas Pelo carinho O Capitão Foda-se vai voltar Bem antes Do que vocês imaginam O Capitão Foda-se Inclusive participou Do UTC Não pode rir lá Do Marcos Castro Ao vivo Foi bem maneiro Vou deixar o link aqui No post para vocês verem Guaxa em mim Eu leio a resposta logo Sim, nunca Tá bom? Um beijo A semana passada Reclamaram que eu não mandei beijo na bunda Eu estava cansado, gente Então, ó Dois Beijos na bunda Para vocês Um em cada nádega Acabou O gran finale Desse épico Lendário Inesquecível Do Dream Theater Ah não Aí tem violão